Cara, como é que vê o nível de fome no novo cliente? Ah, fudge, você! Ah, eu tô com a comida do Shiny Magikarp que ainda vai durar uma hora e pô Ah, tá, legal Aqui, eu sabia que eu tinha uma chance aí, velho Caraca, deu uma invasão bem na hora que eu tô aqui Os caras sacando Aqui, dá o zentra de chance aí A Blissey é boa nas waves finais, por que que a Blissey é boa? Buff? Deixa eu ver então A gente faz uma Blissey temporária Tu tem um ovo rosa? Ela evolui com... Ancient Cristal Crepe Que cara Paciente, 97 cara Crystal Stone Ô galerinha do chat, me fala aí, eu levo chance aí? Dá ou eu faço ao menos uma Blissey pra poder dar buff? Tirei uma chance aí no Heavy Egg Vendo NPC pra player ou uso? Sei lá cara, depende da sua pressa É difícil vender Pokémon sem boosters no dia Não precisa... Ah, mas vocês sabem que eu sou cagão, né? Então precisa, velho Como assim? Ó, todo meu dinheiro ali, 1.3 cartões Lógico que precisa, eu sou cagão pra fazer essas coisas Não é a toa que até hoje eu nunca fiz a Cyber Eu só levo 300 Quase a 300 em 1 É... Esse eu nunca fiz a Mewtwo A Mewtwo eu vou fazer em live aqui na Twitch, tá? Só pra quem fica me perguntando toda hora Ai, nossa, o cara tomou um ali que ficou na Red Dá pra ir de Maitiena Tranquilo É, os potions que aparecem no caminho Eu posso matar com a Maitiena? De boa? Ou não precisa matá-la? Ou eu simplesmente ignoro eles? O que que eu faço? Eu acho que eu vou matar, né? Já que eu vou tacar a Maitiena e pode usar Revalho que é um desgraçado Vai lá, chance! Vira a Bliss em mim, ó Olha que gordinha saliente O negócio é que eu vou tá lá usinando Eu não manjo de nenhuma skill dela, tá ligado? Tem que fazer as challenges da Mewtwo sim Eu vou fazer Lura eles pro laser que eles morrem sozinhos Ah, mas pelo level eu as vezes consigo matar de bola, tá ligado? Helping Hand Follow me é pros Pokémon virar pra mim Helping Hand é pra correr Agreeing Protection Emerging Skull Heling Wish Emerging Skull Heling Wish Deixa eu ver aqui, peraí Ela é muito boa Léo, recomendo uma Vó Ah, sei lá, velho É Vó é bom por causa do Blink, né? Usuário cura si mesmo e os aliados em uma grande área Efeitos negativos também são removidos Emerging Skull Remove efeitos negativos do Pokémon Não E afiliados em... Ah, tá É um Medicina esse jeito É... Sai daí vai rantar Não... Eu... Eu coloco no Berry na Nightsham O que que vocês acham? Tem muito Miss lá? Bom, antes da gente entrar... Só peraí... Berry não funfa, meu Deus! O Ser Franciel Danilo Quanto número? Grande Wifrey O Sérgio Henrique Otávio Peçari E aí? Todo mundo olha pelo follow Vamo lá então, né? 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 Vamo lá Se não for, fala um fofo Eu tenho 102 Medicina Acredito que 102 Medicina dá Jos... 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 CYBERBORD É hora de Leozinho morrer... Caraca! Deu um bagulho turvo na tela Que bizarro Vamo lá, né? Vamo... Vamo lá Oh! Oh! Nananã! Pode ser, pode ser Caraca! O porinho morre muito fácil nos lasers Provavelmente eu também morro muito fácil, né? Haha! Eu matei o porinho no laser sem querer, tá bom? Compra mais Medicina AGORA QUE CÊ FALA! Eu posso sair e entrar de novo? Ou tem limite de área? Ah! Eu vou matar porinho por porinho Eu vou matar no revalho Tem limite de área pra fazer... Ih, tem limite Se tiver limite Talvez a gente não... Não dedone hoje Meu Deus do Céu! Que isso, pai! Que isso, fellas! Tá louco! Não pode tacar a bola no Sporkman, né? Eu não vi que tinha um laser ali Não pode tacar a bola no Sporkman Que isso, fellas! Tá louco! Como é que eu faço essa bosta? Ah! Fica aí, Polygon! Tem um Polygon lá embaixo? Se tiver É meio triste Vai! Aqui! Achei! 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 Achei o Polygon! Olha que Polygon otário, velho! Beleza, o Polygon morreu no laser Calma aí, que agora é momento concentração Vou bater um Revive nesse bicho aqui Deixa eu ver uma coisa A tela fica distorcendo, cara! Que bagulho bizarro! Tá, não tem um bicho ali lá Eu tenho que correr aqui Eu tenho que correr aqui Tipo, simplesmente correr Desse jeito? É, ela é assim mesmo Tem algum Polygon aqui? Tem! Tá em modo batalha ali Sei lá Não, tá viva ainda Eu vou dar uma hipnose nesse bosta Sem problema Nossa, hipnose não pegou Beleza! Desce um aí, oh! Isso! Oh, oh! Pode descer mais um Isso! Salve da ousada! Vai fazer o que hoje? Estamos fazendo Cyber Break Primeira vez aqui na Cyber Tá ligado? Nível falência extrema Nunca... Vocês tem noção assim Eu sempre tive muita vontade De fazer essa quest, tá ligado? Mas eu nunca fiz E... E eu nunca vi vídeo dela Pra não estragar a experiência, tá ligado? Eu só tô preocupado agora Com o número de Medicines Eu vi que aqui dá muito nisso E manda salve, Leozinho O grande... Nihil Tá salvo, meu amor Meu fone desconectou um pouquinho O nome disso aqui é Cadão Beleza Eu vi que pode ter um botão em qualquer lugar Tipo... Oi! Ai! Fica aí, Popeye Vai, que morreu Calma aí Sem Medicina é pouco Não gasta aí Beleza, beleza Não tem mais sem, tá ligado? Tem 89 Ai, beleza Ai, beleza Parece que não tem, tem sim Vem cá, Gengar, deixa o laser matar esse boss... Não, só mais um, isso Nossa, o bicho bate O laser bate demais Será que eu tomo hit kill no meio da? Léo, tem quatro lugares que pode estar um botão É um botão só ou são dois botões? É, aqui pelo visto já não tava Não sei porque que eu demorei Mas tu viu o chat na hora errada Beleza Eles alternam aqui Vamos ver Nossa, tá me dando vertigem essa tela fazendo esse efeito bizarro Tá, entendi Não, não entendi nada Eles trocam ordem Olha isso, que desgraçado Nasce Porygon, você tá me zoando Tá de caô que nasce Esse skill aqui não bate, né? Não bate Que bosta, galera Vai lá, Gengar Deixa ele morrer ali Testa aí o laser, né? Ai Ai Ali é o limite? Não, não dá pra descer mais Pera aí É, já estava bem óbvio que não tava aqui, né? Ai, 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 ai Nossa! Foi quase minha vida inteira Senhor Nerys, né? Salva, salve, mano Ah, velho, ignora esse bicho aí, velho Se bem que não dá pra ignorar aqui Oh bicho chato da miséria Hummm Espera, eu vou ficar stunando os bichos Tô nem aí, eu vou ficar stunando e corre É, boa, Arbok Faça isso mesmo que você vai ganhar Vai conseguir tudo que você quer Vai, estoura a laser Não pode, alguma coisa me trapou Eu ainda não fui pra cima né, pode ser que ele esteja pra cima Meu Deus do céu, o que que eu falei assim? Ah, bicho chato Isso mesmo? vai, tá bom isso, corre pra lá e morre, vai onde o bicho nem atacou, velho ai ai deixa eu ver aqui, Soares, o Gui GR, o Carlos, Havaianos, Sr. Neres, o bombaço que nem valeu que eles falam, velho então vamo lá, aqui é Havaian 1, o que? Estoura os dois, eu não entendi ah, ta pera, entendi talvez eu morra aqui, né deixa eu ver uma coisa quando estourar os dois eu tenho que tá tranquila tá, foi um bicho chato vai, vai, dá licença, dá licença vou ver um reflete aqui, tá ligado por enquanto tá indo, vai é, eu ia usar a skill de correr, eu só eu até usei, eu só não achei que ia ser muito inteligente também, mas eu fui podia estar o botão aqui, né, velho, pra poupar tempo que bosta ele vai estar no ultimo lugar que eu for procurar, certeza que é meio óbvio, né ai, eu errei, nossa, eu nem vi onde era nossa, eu tomei, que legal nossa, eu tomei, que legal e eu ainda quase tomei o ultimo hit ali, de burrão mesmo, tá ligado bom, pegou o sombra, velho nossa, esse novo client aqui para, ele ta voltando o pokémon, velho vocês viram que atrapalhada que dá as vezes eu ainda não, é difícil acostumar, velho vocês ficam, nossa, quando é que vai vir um novo client vocês vai ver quando vir um novo client a depressão que vai ser eu morri logo de cara a primeira vez que eu fui vai dar o pokémon nossa, tem muito bicho aqui, velho meu deus, olha eu fazendo besteira quanto bicho é chato eu fiquei confuso também vai dar merda, não vai não, vai não só, tipo assim ó, só ignorar agora os bichos dali não entendi aí, e essa cabeça de pokémon, não nada a ver, puta legal ó gordinha sai da frente, pokémon olha que desgranado ele me deu um maior ataque nossa, eu vou morrer eu to confuso, eu vou tomar um laser olha que porygon sacana nossa, eu ia morrer, o porygon me roubo agora que sou um porygon safado ai foi agonia dele não usar o pokestop não velho, não não vou usar não meu deus, que confuso essa bagulha ai, poker ai, poker stop beleza, então oh, tem sequencia isso aqui? dois, um um, dois o que? tem de novo não não protect aí, me deixa passar vai nossa, como é que eu não tomei aqui? não não oh, você tá louco, gordinha tem de novo é da o lupalas leandro makers o mid hotcoffee player 16 19 95 de daif e o proctonzinho valeu pelo fórum vamos lá valeu Vamos lá, me dá um bagulho aí Olha lá, começou a palhaçada Por enquanto assusta, moleque Oh, não tem mais aqui Ah não, dá pra descer É um pouquinho mais complicado usar o Pokestop aqui Porque a Blissey lá, louca, pedindo pra morrer no laser Então é um pouquinho complicado usar o Pokestop aqui Porque pra mim abrir o chat eu tenho que ficar apertando um botão aqui Enfim, não é só shift pra cima e manda, tá ligado? É diferente Podia tá aqui, né? Eu nem sei onde é que aparece Vai lá, Sushizinho Faz teu nome, filhão Nossa, os bichos tão com uma def boa, velho Vou meter um Restore louco aí Que eu não tô ligado Eu acho que se eu tomar o do Porygon 2, aquele ataque roubadão lá, é muito Ui, paciência Boa, Sushizinho Isso mesmo, morre aí mesmo Ali é o limite, né? Estamos vendo que não tem nada Ah, cara, tá no último lugar, tá ligado? Olha isso, eu rodei o mapa inteiro O botão tá no último lugar 90, quase 100 pessoas vendo o Leozinho morrer Olha o todo mundo aí que tá na live Fica aí, Porygon Fica aí Pronto O problema desse rolê todo é que eu demoro, tá ligado? O que é isso? Oxi Eu metendo louco, querendo correr Corre Corre Tô nem aí, falou Nossa, eu desviei YouTube Opa, filhão, que merda é essa? O negócio é matar, né? Fazer o quê? se eu não matar eu morro o problema é que eu vim com o mínimo de medicina mas o mínimo mesmo, tá ligado? essa é o XM, escolheu um lugar top pra ficar olha lá, morreu, é assim mesmo, é a vida, é a verdade nossa, eu deixei tudo lurado aqui, passei correndo eu me sentenciando a morte aqui eu não vou mais voltar nesse pedaço aqui, porque o botão está no último lugar que eu vou olhar mas eu estou matando só porque eu me revoltei com esses buchos paciência oh, 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 pode calma isso, fica aí, calma, volta oh, na, na fica aí, fica aí morreu hum, essa distorção na tela, pelo amor de Deus eles estão tentando dar ataque epilético igual deu nas crianças, naquele episódio de Pokémon olha lá olha lá, a Blitzen tentando lurca de novo para, Blitzen, eu não vou usar medicina em você você tem uma skill, né, que tira status negativo foi mal, por favor delta de script peraí, deixa eu ver se tem algum tipo de sequência aqui nossa, velho nossa, velho essa tela distorcendo, que raro eu vou tomar um hit lindo, na verdade vocês vão ver o que? o que? corre, acabou, morri ai, como é que eu não tomei o hit final? não fingem que isso não aconteceu pelo amor de Deus já, já neguinho vai lá fazer baixo assinado pra pxgr era pro Leo ter morrido ali, hein de hack assim até eu como assim, velho? não to de hack não, fica de boa meu deus, mas eu até dou de cabeça eu vi minha morte, eu sabia que eu ia morrer ali não tinha o que fazer, tá ligado? eu só aceitei ai, caramba Ronaldinho ta louco hoje ah, o botão ali morre, 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 pelo amor de deus nossa, velho que que foi isso? ó, nasceu um pórmula aqui morreu nasceu morto, tá ligado? ah, velho me deu até dor de cabeça esse final ali eu achei que eu tinha entendido mas depois eu vi que eu não entendi ó, os moleque tão mandando clipar pra mandar pra pxg pra cobrar minha morte pra cobrar minha morte sacanagem ai, velho visão até escureceu tô semi-cego aqui vamos lá, velho acho que eu ia falar se eu não morrer até agora eu não vou morrer mais mas com certeza não vou então, vamos lá, velho ué ai nossa, por que que eu guardei o bicho? caramba, o bicho tá grosso, velho você não estoura não, né meu senhor? não estoura não não nossa, que ignorância ai, velho agora que eu entendi o porquê dos medicina só que um hit desse pô que me mata nossa, velho pera aí, eu não sei porque que eu entrei agora eu ainda tô me recuperando ai, eu não vi ai calma, concentração se eu não tiver focado não vai rolar eu não vi ah tá, aqui não pegou aqui oh animal hum eu acho que aqui eu tomo, hein ah não tomou ih, eu não sei nossa nossa, velho dá muito, gente ai, demora demais esse negócio posso? calma ai oh, oh, me digam nos comentários eu vou dar uma olhada bem rapidinho já já é, nossa virou dois na hora da invasão de Porygons eu não preciso matar não né, só ficar aguentando é isso mesmo? vou vou tô ocupado eu posso ir com os calatazã né tenta e charme hum, tenta matar ai eu não quero nossa, calma blisse ai, cura a gordinha ta passando mal gente, calma ai nossa nossa, quase cismar cismar fica aguentando só? beleza então vou dar um sing ali de vez em quando vamos ficar batendo umas ponte né nossa, olha os bichos desgraçados tudo aqui focado velho nossa, os bichos não esperam tempo pra focar em mim oh, blisse ai, pode ir lá pro cantinho vai cara, como é que eu vou sobreviver a essa merda aqui com Porygon e onda de negócio? acho que não dá velho nossa, eu tomei um zap pequeno ali, pelo que parece que ele está um pouquinho mais frango nossa, o Porygon gigante matou os Poryguin pô, separa com essa merda ai em Porygon é hoje que o pai morre ou não? ou, eu não vi ou, eu não vi ui, nossa ui, nossa leozinho, leozinho, você ta pedindo pra morrer nossa, eu achei que eu tinha morrido, deu uma travada ta safe, moleque, ta safe ah não, ó, 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 ó a sacanagem, ó a sacanagem ai mamãe será que vai? será que vai ou não vai? sem maldade sem maldade, Porygon, sem maldade meu bicho já ta até triste, nem ta dando hit ai ai muito obrigado as quase cem pessoas que ta na live esperando a minha morte não vai ser hoje que eu vou deixar vocês feridos nossa, eu matei o Poryguin errado teu bostinha, ai Brincadeira, você deu uma gostinha não, foi mal Foi mal o senhor, na cara não Oi Tudo bom? Vim cá Aê moleque, subi pro level 301 Cadê meus jezei, hein? Vai, cadê, cadê? Parabéns agora Meu Deus, eu tô me gabando por um bagulho mole No baixo, tá ligado? Ai, que dor de cabeça Aquela hora, ela Assim Na moral, jezei de primeira Pelo amor de Deus, mas o level também Não é 300, mas quase não foi também Ó Vamos ser verdadeiros Agora Eu sou obrigado a falar Agora Essa quest teve dó de mim, na moral Ela teve dó de mim sim Porque teve aquela hora que eu passei ali correndo Eu acho que era tipo de cá pra cá Moleque Você sabe o que ela mandou E você sabe o que eleobia Eu quero dar mais